Música Hoje nós da TV Maracanã estamos presentes ao coquetel de inauguração do SEBRAC, Centro Brasileiro de Cursos, no caso a franquia de Maracanã U. Esta é a quinta franquia no estado do Ceará. O SEBRAC vem oferecendo uma proposta de cursos profissionalizantes para ofertar a demanda maracanauense de jovens e adultos que necessitam de qualificação profissional. A unidade maracanauense conta com estrutura física completa e inicialmente estará ofertando a opção de curso na área administrativa. O franquia do cearense, Sr. Lúcio Vasconcelos, conversou com nossa equipe durante o coquetel de lançamento e destacou o diferencial dos treinamentos do SEBRAC. O grande diferencial do SEBRAC é a formação do jovem para o mercado de trabalho, uma formação completa, não apenas uma formação técnica administrativa, mas uma formação comportamental, onde você trabalha toda a parte do comportamento desse jovem, dessa pessoa que busca essa vaga no mercado de trabalho, para que ele possa saber se ambientar, a parte ética, a parte de relações interpessoais, e a parte tecnológica. Então, hoje, o nosso curso abrange três grandes áreas, a área administrativa, pessoal e tecnológica. Trabalhamos com material exclusivo, Então, eu te diria que fora a estrutura que você está presenciando aqui hoje, uma bela estrutura, muda esta parte, mas é a parte que o curso, é um curso hoje bastante completo, que é o nosso carro-chefe, o desenvolvimento administrativo completo, como nós chamamos. Lúcio Vasconcelos já havia inaugurado no Ceará outras quatro franquias, três em Fortaleza e uma em Juazeiro do Norte. O empresário explicou as razões da escolha de Maracanãú para sediar a quinta franquia cearense. Maracanãú, como eu já havia lhe falado, ela merecia receber uma escola, a melhor escola profissionalizante do país, que é o SEBRAC, não estou eu que estou dizendo, revistas pequenas, empresas, grandes negócios. Por dois anos consecutivos, nós fomos eleitos a melhor escola profissionalizante do país, 2012 e 2013. Então, Maracanãú está recebendo essa unidade, uma unidade de porte de capital, porque Maracanãú realmente é um grande município, município de grande potencialidade e merecia receber uma sede, uma unidade do porte na qual nós trouxemos para cá. Durante o coquetel, foi realizada a cerimônia de inauguração oficial do SEBRAC Maracanãú. O evento reuniu diversos convidados, incluindo representantes do Poder Público Municipal, como o secretário de Ciência e Tecnologia, Nailton Marques. Uma empresa como o SEBRAC, que só trata de cursos profissionalizantes para os nossos jovens em Maracanãú, que nós estamos precisando bastante, ainda mais com o campo que nós temos aí de indústria, de empresas, não só é importante, como na realidade a palavra certa que eu quero dizer não é eficaz. Eu diria essencial. Compareceu também ao evento o presidente nacional do SEBRAC, senhor Wilson Justino, que veio a Maracanãú para concluir uma semana marcada por outras inaugurações de franquias pelo Brasil. Maratona mesmo, né, de inaugurações. Na quarta-feira inauguramos uma unidade em São Paulo, na capital, no bairro do Tucuruvi. Ontem eu estive em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e hoje estou aqui em Maracanãú, né, muito orgulhoso, devido o Lúcio ser também um franqueado nosso de um potencial muito grande, passa a ser um amigo, né, e é mais um filho que nasce, vamos dizer assim. A unidade em nosso município já está em funcionamento e tem como gestora a profissional Rana Lua Arruda. Gente, é uma satisfação imensa entrar no Maracanãú com a rede de franquia SEBRAC. O SEBRAC é uma rede que já está no mercado há 17 anos e a gente só vem crescendo a cada ano. E assim, eu espero com a colaboração de todos os moradores e a população de Maracanãú para que venham conhecer a nossa escola SEBRAC. Os interessados em conhecer a escola poderão visitar a sede localizada na Rua 51, número 169, do Conjunto G272, ou ainda entrar em contato pelo telefone 3371-0804. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O SEBRAC A CIDADE NO BRASIL ECO